Uma chamada Amor Bacana Vocês pegaram essa música? Ah, eles pegaram, então manda aí, velho! Manda aí! Ó, eu vou, essa música, eu vou parando aqui Pra gente aprender na letra, na boa, tá certo? Quando eu puxar ali, já sabe a letra, todo mundo? Então tá, quando eu puxar na barra lá, que eu vejo, hein? Vamos ver, vamos embora! Eu nunca fui embora, então vai danar igual a você E minha cabeça vai se mentirar Há muito tempo que eu andava pra ter esse amor Você chegou Há muito tempo que eu andava pra ter esse amor Você chegou Foi Deus que fez o céu Foi Deus que fez o mar Que fez você também pra me amar Foi Deus que fez o céu Foi Deus que fez o mar Que fez você também pra me amar Na minha vida eu te quero Na minha vida eu te espero Na minha vida eu te vejo Na minha vida eu desejo Na minha vida eu te quero, na minha vida eu te espero Na minha vida eu te vejo, na minha vida eu desejo Me vejo você também pra me amar Me vejo você também pra me amar Mas nunca tinha um amor tão bacana igual a você Me vejo a cabeça, mas meu mundo girar Há muito tempo que eu andava pra nesse amor Amor, você me amou Há muito tempo que eu andava pra nesse amor Foi Deus Foi Deus E fez você também pra me amar Foi Deus E fez você também pra me amar Na minha vida eu te quero, na minha vida eu te espero Na minha vida eu te vejo Na minha vida eu desejo Na minha vida eu te quero, na minha vida eu te espero Na minha vida eu te vejo Na minha vida eu te espero, na minha vida eu te espero Oh, oh E fez você também pra me amar Oh, oh Vai, rapaz, agora é como você vai Vai Um cantinho, uma portão, uma dona igual a você E me vira a cabeça, faz o mundo girar Há muito tempo que eu andava atrás desse amor Você chegou Há muito tempo que eu andava atrás desse amor Você chegou Foi Deus que fez o céu Foi Deus que fez o bar E fez você também pra mim o bar Foi Deus que fez o céu Foi Deus que fez o bar Agora é o seguinte Eu vou ter que cantar com vocês Eu quero que todo mundo aprenda Tá certo? Então vem, ó Vou abusar um pouquinho de vocês Mas eu quero que todo mundo na bola Tá bom? Nunca tive um amor tão bacana igual a você E me vira E me vira a cabeça, faz o mundo girar Há muito tempo Você chegou Você chegou Ou você chegou Você chegou Venha Foi Deus que fez o céu Foi Deus que fez o mar E fez Foi Deus que fez o mar Foi Deus que fez o mar Foi Deus que fez o mar Na minha vida eu te quero Na minha vida eu te espero Na minha vida eu te beijo Na minha vida eu desejo Na minha vida eu te quero Na minha vida eu te espero Na minha vida eu te beijo Na minha vida eu desejo Tchau, tchau.